A Pinto Esportivo Atacante Adriel da equipe do Trindade vai nos conceder aqui uma entrevista Adriel, no primeiro tempo vocês foram um pouco abaixo da expectativa Já no segundo tempo vocês conseguiram impor seu ritmo de jogo Conseguiram sair aqui com o empate No primeiro tempo a gente começou com um pouco mais a posse de bola Depois o nosso time desligou Aí a gente foi para o intervalo com a proposta melhor de jogo Conseguimos rodar mais a bola, ficar mais com a bola E conseguimos um empate Podia ter virado, mas o empate não é um resultado para decidir em casa Agora decidindo em casa É ter uma postura mais agressiva para tentar avançar de fase? É, a gente tem que ir um pouco mais segurando Um pouco mais avançado Porque se a gente também segurar atrás A gente pode correr o risco de tomar gols e ficar de fora A torcida do Tacão compareceu aqui Banda um recado para aquele torcedor que veio Que saiu lá de Trindade para apoiar o time Eu queria agradecer a minha mãe, meu pai E os meus familiares que vieram para apoiar a equipe E que, se Deus quiser, a gente vai prosseguir aí Obrigado por nos atender Obrigado, sim 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 Tchau, tchau.